E aí galera, começando a ir para um vídeo aí para o canal, não dá fã, se inscreva aí, se inscreva, compartilha, deixa o joinha, hoje é dia de partir para casa galera, aí já está a fãs volta pronta, partir para a Bira, dia 10 de agosto de 2023, uma produção concluída, graças a Deus, é isso aí, aí já está a fãs volta, galera, me carregada, com minha bolsa ali, botei esse bando aqui para não molhar, prontinho já, casa já casa que nós ficamos, dá o revoque, os meninos ainda vão ficar por aqui, e hoje manceu assim, daquele jeito, ótimo, dá o mundo, garanhuns, aí naquela velha garoa, que é de lei, se não cair garoa aqui não é garanhuns, Ó, onde está o mundo, ó, é isso aí, vamos partir, né, em direção a Tabira, daqui para lá galera, eu vou gravando mais uns 30 mil reais para vocês verem, beleza, curta, compartilha, deixa o joinha, se inscreva aí no canal, compartilha aí os vídeos para gostar, beleza, essa é a vida para quem vai pelo meio do mundo, para ganhar o pão de cada dia, né, aí, as obras carregadas, já tinha o mochilinho, Vamos lá, é isso aí galera do YouTube, saindo agora aqui de garanhuns, está daquele jeito, ó, o trânsito, uva, garoa, Se não é inscrito aí no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa o joinha, beleza, vamos lá, vamos seguir a viagem, ó, o trânsito aqui, e dá um pouco as pernas para matar a paisagem, ó, uva de garanhuns até aqui, viu, a retona aqui que vai para a sertanha, está aqui próximo ao cruzeiro do Nordeste, nossa, querendo chover ainda, ó, a paisagem aqui que não está seca, curta, compartilha, deixa o joinha, beleza, se inscreva no canal, E aí está aqui para o Cercínio Magal, é retão danado, é isso aí, ó, para lá já está chovendo, olha como está para lá, ó, aí está a fãzinha, a minha guerreira, Olha o meio, não é isso? Vamos lá, vamos continuar a viagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.